Olá meus amores, meu nome é Márcia do Carmo e esse aqui é o meu canal. O assunto de hoje é torresmo, vamos fazer um torresminho ururuca, torresmo na lata. Gente, eu gosto de conservar assim no vidro, pode ser vidros desse tamanho ou maiores, não importa. Eu gosto de conservar assim no vidro que é muito mais interessante que deixar na lata. Obviamente hoje não precisa mais colocar as coisas na lata como antigamente. O conceito é o torresmo na lata, no vidro, ok? Se vocês não tiveram vidro, eu vi que algumas pessoas usam plástico, eu acho que o vidro é a opção melhor. Gente, esse torresmo vai ter um passo a passo aqui como fazê-lo e a prática, é prático demais ter isso em casa. Já pronto assim, por exemplo, agora eu vou fazer um torresminho em 5 minutos, ok? Então ele tá super saboroso, porque ele já está aqui há muito tempo, eu acho que é ao menos um mês e meio, mínimo. Mas eu acho que é mais. E vai estar com sabor incrível, com pururuca de uma forma maravilhosa, eu vou mostrar pra vocês. Então, a receita está aqui, façam, curtam e compartilhem. Aproveitem e dão uma olhada na receita que o link está aqui de carne na lata. Eu, por exemplo, gosto de fazer no mesmo dia a carne na lata e o torresmo na lata. Porque assim eu já fico, pego uma parte do dia pra fazer todas essas receitinhas e já guardo, já conservo, assim. Façam vocês também, assim, aproveitem quem está em casa, que pode estar em casa ou que tem que estar em casa pra estar fazendo isso. Gente, no mais eu quero muito que vocês gostem, que curtam, que compartilhem com seus amigos. E deixa o seu recadinho aqui, o que você achou da receita, se você gostou, ou se você quer me dar alguma dica melhor ou diferente. Eu estou aberta pra receber as dicas de vocês, ok? Então, vamos à receita? E deixa o seu recadinho aqui. Mais tempo, ele fica aqui mais gostoso. Eu vou deixar isso aqui por quatro horas, mas vocês podem deixar por quatro, por duas, por um de quebra, a noite toda, como vocês quiserem. Isso aqui vocês deixam na geladeira e na hora de preparar, a gente tira um pouquinho antes, tá? Se for na geladeira, tira um pouquinho antes e uns 20 minutos antes de começar a preparar. Então, agora, a gente vai se ver já, a gente vai se ver já na preparação. Eu estou resmo na lada. Vamos lá. Coloquei um fio de azeite e vou colocar na panela. Esse aqui é o fio de azeite, mas esse aqui é o fio de azeite, que ficou temperado. Inicialmente, eu deixo ele em couro alto Como eu disse, inicialmente eu deixo no couro mais alto Pra depois deixar abaixar o couro e deixar ele ir perdendo a gordura Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Vocês não podem imaginar o cheiro que tá existindo Olha como ele já vai corando, tá vendo? Mas eu não quero que ele flore muito Porque esse torreio aqui, ele vai ser conservado Quando eu for fazê-lo como torreio, eu vou passar ele de novo Entendeu? Eu vou fritar ele de novo Olha, pelo barulho, dá pra ver que tem ainda água Então agora eu vou colocar essa panela num fogo mais baixo E vou deixar ele ir perdendo, mexendo só de vez em quando Então agora eu vou colocar essa panela num fogo mais baixo Então agora eu vou colocar essa panela num fogo mais baixo E aí Então agora eu vou colocar essa panela num fogo mais baixo E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, vamos lá, gente. Tá vendo? Esse aqui ficou só dois dias na geladeira, tá? E olha como ele tá cururucando. Mas se ficar mais tempo, por exemplo, uma semana, ele vai ficar ainda mais cururuca. Olha esse aqui. Esse aqui é tudo crocante, né? E olha como ele vai ficar ainda mais cururucando. E olha como ele vai ficar ainda mais cururucando. E olha como ele vai ficar ainda mais cururucando. E olha como ele vai ficar ainda mais cururucando. E olha como ele vai ficar ainda mais cururucando. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.